Música Bem-vindos ao Insólito! Hoje, como podem ver, começamos com o teletransporte. Ah, não pode ser que o teletransporte não é real. Está bem, mas este programa é surreal. Além de que não queremos saber se é tango ou não. Se as imagens são boas, nós mostramos. Ei! Muitos têm sido os relatos em vídeo de pessoas, animais ou objetos que se parecem teletransportar de um momento para o outro. Todos estes vídeos são, no mínimo, duvidosos. O que não invalida que seja uma notícia digna de insólito. O primeiro caso aconteceu na Rússia. No trânsito, em pleno cruzamento, um carro parece teletransportar-se, obrigando o carro que vemos à nossa frente a travar. Vale a pena ver outra vez. De onde é que aquele automóvel surgiu, hein? E se o outro carro conseguiu evitar o acidente, o mesmo não se pode dizer deste. Cá está um exemplo em que o condutor pode dizer com propriedade que... O carro apareceu não sei de onde. Mas não são só carros que se parecem teletransportar. Também as duas rodas parecem gostar de aparecer literalmente do nada. Como este ciclista que veio dar um passeio a este universo paralelo. Se acham estas imagens estranhas, vejam este vídeo amador que, apesar da baixa qualidade, parece mostrar algo absolutamente inexplicável. Um caminhão trava de forma brusca, como se estivesse a evitar algo na estrada. E logo de seguida vemos aparecer uma mulher meio perdida na caixa desse caminhão. É quase como se se tivesse voltado a materializar naquele exato momento. Será mentira? Será verdade? Será um vídeo falso? Nós não damos as respostas. Só fazemos as perguntas. Já todos passámos por isso. Esquecemos de fazer as compras do mês, não temos o que cozinhar em casa e temos de ir a correr até uma loja de conveniência. No caso das pessoas não há qualquer tipo de problema. Já no caso de um lagarto com quase 2 metros de comprimento, é possível que não tenha o melhor dos atendimentos. Pescoços longos, caudas compridas, garras poderosas e, em algumas espécies, com um comprimento que pode chegar aos 3 metros. Falo dos lagartos monitor. Há um em particular que, para além de ser um espécime imponente na natureza, resolveu aparecer nas notícias tailandesas ao decidir invadir uma loja de conveniência. O que este réptil procurava, ninguém sabe. Mas pelas imagens, será alguma coisa escondida nas prateleiras dali de cima. Uma vez que não é um bicho alto e talvez para não incomodar os empregados da loja, não se fez rugado e resolveu trepar as prateleiras para espanto de clientes e lojistas. Lá vai ele qual alpinista em busca do cume da nossa sociedade de consumo à procura da melhor promoção. Também há hipótese de, sendo um lagarto monitor, estar a monitorar o inventário. Perceberam? Este pequeno Godzilla encontrou na polícia um King Kong à altura, que rapidamente o capturou e devolveu em segurança ao seu habitat natural. Não sei antes pousar para tirar uma selfie com a fã que gravou este bonito vídeo. Alto, que é tempo de resumir que estas notícias querem-se curtinhas. Vem mais um lote de notícias rápidas. Já sabem, se vão andar de moto ou bicicleta, usem sempre o capacete. E porquê? Para proteger a cuca. Do quê? Das quedas? Certo, mas não só. Pode ser a diferença entre manter ou perder uma orelha para um falcão. Kevin Mahan, um alegre ciclista que passeava descontraidamente pela Califórnia, foi subitamente alvo de uma investida de um dos mais eficazes caçadores do reino animal. Um falcão, de garras prontas a arrancar qualquer escalpalheio, esta ave de rapina atacou o pobre ciclista num voo picado, não afincando as garras afiadas no capacete por uma nesga. Depois de rever as imagens, fica a ideia de que o falcão tinha interesse em raptar a câmara presa na cabeça do ciclista. Seja qual for a razão para o sucedido, estas imagens são incríveis e merecem ser vistas uma e outra vez. Não sei se estão lembrados, mas tivemos aqui um veado que quis apanhar o autocarro para ir à escola, certo? Pois bem, hoje temos um leopardo que resolveu ir comer ao refeitório da escola. Venham, venham ver, venham. Já imaginaram estar na escola, tocar para o almoço, ir até ao refeitório para comer e, sem saberem, estarem a arriscar ser comidos? Foi o que aconteceu na Índia. Uma equipa de resgate animal foi chamada a uma escola para apanhar um leopardo que resolveu refugiar-se no refeitório, depois de uma luta violenta com outro felino rival. Com a ajuda de um tranquilizante, o perigoso animal foi resgatado e encontra-se neste momento a receber tratamento médico, de forma a que possa voltar a ser libertado na floresta. E eu que ainda me queixava da comida do refeitório lá da escola. Pelo menos não me serviam a mim a um leopardo. Este programa é a prova mais que evidente que a larga maioria dos animais anda de cabeça perdida. Estão loucos! Se não vejam as próximas imagens, há alguns animais que não sabem mesmo onde é que andam com a cabeça. Começamos com um animal que é famoso pelo pivete que deita quando está ameaçado. Falo da Doninha Fedorenta. Esta, para além de mau cheirosa, também parece ser especialmente golosa. O que lhe valeu uma espécie de capacete de vidro que não conseguia tirar da cabeça. O pobre animal, ao tentar comer os restos num boião de compota, ficou com o focinho preso. Mas não se preocupem que a Doninha foi posteriormente ajudada a libertar-se. Quem também ficou com a cabeça presa, mas num lugar bem menos simpático, foi este lagarto que ficou com a carola presa numa retrete. É verdade. A Doninha é que é fedorenta, mas este lagarto é que ganhou no concurso de javardice. Há que acabar a equipa de resgate que, para além dos nervos de aço na altura de capturar um animal selvagem, também parece aguentar imenso tempo sem respirar pelo nariz. Mais uma vez, o pobre animal em apuros, depois de ter sido socorrido, foi devolvido à natureza. Já agora aproveitamos esta ocasião para divulgar o pedido de ajuda dos guardas florestais do Colorado, que pedem que os alertem caso encontrem este urso que anda há vários dias com um balde na cabeça. Olá! Vista o melhor fato do vestido, arranjem as unhas, façam marcação no cabeleireiro, que temos de estar todos pipis para a rubrica que segue, o Flop Cor-de-Rosa. Cá estou eu, mais uma vez, pronta a vasculhar os inesgotáveis arquivos de atuações das maiores estrelas do planeta, à procura daquelas pequenas preciosidades que os famosos preferiam esquecer, mas que nós adoramos poder recordar. Hoje a nossa vítima é uma das mais famosas cantoras pop do mundo, a rebelde e bem-humorada Katy Perry. A grande estrela dos palcos que já foi nomeada 13 vezes para os Grammys, mas que nunca ganhou os mais ambicionados prémios da música, está mais que habituada a estar no topo. O que não quer dizer que de vez em quando não caia. Foi o caso deste concerto em que a célebre cantora distraiu-se e caiu do palco. E se por vezes a falha é claramente acidental, neste caso, onde a podemos ver supostamente a desmaiar, muitos críticos dizem que se tratou de um desmaio propositado. Eu fico na dúvida, mas falso ou não, merece destaque no nosso flop. O que foi programado, mas que se tornou completamente descontrolado, foi este salto para cima de um bolo gigante. E se o salto não foi muito impressionante, as escorregadelas que se seguiram em plena emissão televisiva são absolutamente inesquecíveis. Por falar em coisas memoráveis, Katy Perry não parece ter uma grande memória para linhas simples de flauta, já que foi apanhada a fazer playback enquanto simulava tocar este instrumento. Com mais falha ou menos falha, uma coisa é certa. Ao longo de todos estes anos, Katy Perry não falha em colecionar êxito atrás de êxito. Desmaios, quebras de tensão, são coisas de humanos, certo? Errado! Também podem ser coisas de árvores. A próxima reportagem mostra que este exemplo ás do reino vegetal também pode cair que nem tortos. Quem não prefere viver longe da chamada selva de betão e ter como vizinhos os passarinhos, os coalhinhos, as abelhinhas e outros animaizinhos, hein? Eu sei que prefiro. Uma bela casa rodeada de árvores enormes. Já por cá andam há mais anos do que eu. O problema é quando essas ditas árvores resolvem desfalecer. Estas imagens são de um monitor por cima do berço de um bebê, que gravou o exato momento em que uma enorme árvore caiu sobre o telhado da casa, abrindo um buraco no teto e que quase caía em cima da criança. Como podemos ver aqui, vários ramos e folhas caíram por cima do bebê, sem que com isso ele tenha ficado ferido. Ao ouvirem o estrondo, os pais resgataram de imediato a criança, só percebendo a dimensão dos tragos no dia seguinte. Telhado destruído, casa a precisar de muitos arranjos, mas um bebê que sobreviveu a este enorme susto. Se é verdade que as pessoas compram com os olhos, é importante que a publicidade seja cada vez mais apelativa e difícil de ser ignorada. Na Ásia, descobriram uma maneira de criar outdoors que, mais do que montras a marcas e produtos, são autênticas fontes de entretenimento para quem circula na rua. Só sentar um bocadinho e já volto. As marcas não dormem. Se a missão é vender e crescer, há que encontrar novas formas de chamar a atenção de todos os consumidores. Se a publicidade nas ruas das cidades já é uma ferramenta com largas décadas de história, pode-se dizer que nos últimos anos sofreu um upgrade de altíssima qualidade. É o caso deste painel publicitário digital em Tóquio, que está a fazer as delícias de todos os habitantes locais. Sem hora marcada e quando lhe apetece, como é panágio destes animais, o enorme gato em 3D aparece e interage com quem passa na rua, numa animação que parece desafiar os limites do próprio painel. Impressionante, verdade? Mas há mais. Porque toda a Ásia são vários os exemplos de criatividade tecnológica. Seres coloridos aprisionados dentro de um paralelipípedo. Um touro com aversão a vidros. Uma nave espacial pronta a seguir o seu caminho até ao espaço. Um ciclope que nos quer apanhar. Plantas. Mar revolto. Um sem número de animações que mais parecem um daqueles candeeiros de lava, mas em esteroides. E eu que perdi a horas a olhar para o meu candeeiro. E atenção! Estas novas formas de publicidade não têm só impacto no exterior. Há certos espaços interiores que são uma autêntica viagem ao futuro. Tal não é o impacto visual que nos provocam. Se hoje já ficamos banzados com plasmas OLED de 60 polegadas, imaginem a possibilidade de meter um bichinho destes a ocupar as paredes inteiras das nossas salas. tudo o que é bom acaba depressa. Neste caso, acaba para voltar já na próxima semana. Até lá! Vou à minha vidinha, mas não sei antes provar aos meus filhos que sou de facto um super-herói. Gui, Martim, o pai vai voar até casa. Até para a semana! Woo-hoo!